Oi, gente! Hoje vamos falar sobre autismo leve e autismo severo. Qual é a diferença entre uma pessoa que é autista de grau leve ou uma pessoa que é autista de grau severo? Eu vou falar pra vocês. Se você tem interesse nesse assunto, vem comigo que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes. Pra começar, uma coisa que as pessoas precisam ter em mente é que todo autista é autista. Ninguém é mais autista do que o outro. Ah, o fulano de tal tem autismo severo, ele é mais autista. Não é. Não é. Todos eles são autistas. Mas então, o que vai determinar o grau de autismo? O que vai dizer que um tem autismo leve e o outro tem autismo severo? As dificuldades sociocomunicativas, por exemplo, Se o autista é um autista verbal, se ele fala, se ele não fala, se ele consegue se comunicar de alguma forma, seja por cartões, por imagens, seja por qualquer forma que for, ou se ele não se comunica. Isso é uma das coisas que vai determinar se o autista é leve ou ele é severo. Se ele consegue entender as pessoas, se ele não fala, mas ele consegue entender as pessoas, se ele consegue se fazer entender. A segunda coisa, os padrões restritivos e repetitivos de comportamento. E quanto isso vai afetar no seu funcionamento geral e na sua autonomia. Quer dizer, quanto mais autônomo é o autista, mais leve ele vai ser. Se ele consegue se vestir sozinho, ir ao banheiro sozinho, se ele consegue comer sozinho. A autonomia é uma palavra-chave muito importante na determinação do grau do autismo. O que ele está fazendo sozinho, o autista, de acordo com a idade dele. Se ele consegue se vestir, comer sozinho, se limpar, o grau de autismo não é medido por inteligência. Então, a gente pode ter um autista severo, muito inteligente, mas provavelmente que não consegue aprender as coisas. Por quê? Porque o que acontece com o autista? Ele precisa de uma forma diferente de aprender. Você precisa de uma forma diferente para poder ensinar o autista. Ele não vai aprender de maneira convencional como as crianças neurotípicas. O autista, ele, por exemplo, o meu filho, ele aprende muito se a gente desenha para ele, porque ele é autista visual. Eu já falei isso em um outro vídeo meu. E o desenho, esquematizar, isso ajuda muito ele, né? Visualizar o que é ensinado ajuda muito ele. E existem outras formas de ensinar o autista, sem ser pela maneira convencional. Então, o grau de autismo não mede inteligência. A boa notícia é que, se você tem um autista severo em casa, com terapia, o grau de autismo pode reduzir. Existem autistas de grau severo, existem três graus de autismo, o leve, o severo e o moderado. E o autista de grau severo pode se tornar com muita terapia um autista de grau moderado, ou um autista de grau moderado pode se tornar com muita terapia um autista leve. Então, sim, é possível que o grau de autismo diminua. Terapias, elas fazem muito mais do que a gente pode acreditar. Eu não acreditava no poder da terapia e eu via as terapias mudando o meu filho, fazendo ele ficar mais conectado ao mundo, fazendo ele entender melhor as coisas. Ele é outra criança, depois de, sei lá, quanto tempo ele está fazendo terapia? Um ano e pouco, que ele está fazendo terapias intensivas, ele melhorou demais em vários aspectos e ele está muito mais independente. Ele está mais conectado, ele se comunica muito melhor. Ele já está aprendendo, ele já está começando a entender sentimentos. Claro que ele tem muitas dificuldades ainda. Ele é autista, ele nunca vai deixar de ser autista porque autismo não tem cura. mas você consegue dar uma qualidade de vida para a pessoa com terapias que é um negócio inacreditável. Então, vale muito a pena investir o seu tempo em terapias. O seu tempo e o seu dinheiro, né? Existe uma frase da Laura Tisoncic, que eu, inclusive, publiquei no meu Instagram. Se você tiver interesse em seguir um Instagram que fale sobre autismo, eu falo de maternidade geral, né, na minha vida, porque eu tenho uma filha neurotípica, mas também tenho um filho autista. Então, eu volto e meia, eu faço algumas publicações sobre autismo. Segue aqui, ó, mamãe tagarela. E eu tenho uma hashtag chamada autismo tagarela, você também pode seguir a hashtag para poder ler as histórias sobre autismo, as novidades, enfim. Tem uma frase da Laura Tisoncic que eu gostei muito, que é uma definição sobre... é uma comparação sobre autismo leve e autismo severo, que ela fala o seguinte. A diferença entre autismo leve e autismo severo é que no autismo leve, as suas limitações são ignoradas. E no autismo severo, o seu potencial é ignorado. Interpretando essa frase, eu vejo pelo seguinte, não é que você ignora o potencial da criança com autismo severo, é que as limitações dela chamam tanto a sua atenção e você se concentra tanto em ajudar nas limitações que você acaba esquecendo que por trás daquelas limitações existe uma criança com um potencial gigantesco que a gente ainda não está sabendo como explorar aquilo ou não está conseguindo explorar. E assim como o autista leve, ele tem um potencial tão grande, o autista de alto funcionamento, por exemplo, que é o caso do meu filho, ele tem um potencial tão grande e as limitações acabam ficando escondidas por trás daquele potencial. Por exemplo, o psicólogo da escola do meu filho falou que ele é muito inteligente, ele consegue esconder dos outros as suas limitações, as limitações que o autismo impõe a ele. O que não é bom, não estou dizendo que seja bom, estou dizendo que ele faz assim. Então ele acaba escondendo aquilo e a gente acaba ignorando aquilo e acha que ele é tão capaz de fazer certas coisas básicas do dia a dia como uma criança neurotípica, como por exemplo, ir ao banheiro, voltar do banheiro. E ele não é, porque ele esquece, agora não mais, mas ele costumava esquecer a calça abaixada, esquecia de levantar e chegava na sala com tudo de fora. E em casa isso está ok, mas e na rua? E na escola? Entende? Então ele tem algumas limitações e a gente acaba esquecendo, porque o potencial é tão grande, é tão visível que a gente acaba deixando de lado. E é isso que ela, a Laura, quer dizer nessa frase que eu achei muito interessante. Bom, é isso que eu queria falar sobre autismo. Gente, quando você conhecer um autista leve, não se esqueça que ele é autista, ele tem as limitações, ele tem as dificuldades, tem transtorno de processamento sensorial, ele pode ter dificuldade com várias áreas, ele não é uma pessoa, não é uma pessoa neurotípica, ele está tentando se incluir no mundo dos neurotípicos, mas ele tem as limitações de você, a gente precisa ter isso em mente. Assim como você conhecer um autista severo, ele entende o que você fala, ele escuta o que você fala. Pode parecer que não, mas ele está lá presente e ele tem a capacidade dele. Eu sei que não são todos autistas severos que vão ter capacidade de aprender, mas existe uma parcela que vai conseguir aprender. E você precisa saber explorar isso e tentar descobrir como fazer. Porque eu, assim, eu sei que é fácil falar. Eu tenho um filho autista de alto funcionamento, grau leve. Eu nunca tive um filho com autismo severo para falar. Mas, e eu sei que a minha guerra é uma guerra, é muito pesado. É bem cansativo ter uma criança autista em casa. Mas é possível você aprender a lidar com todos os aspectos do autismo. E fazer a sua vida e a vida do seu filho e da sua filha ficar melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo. Qualquer coisa, deixe comentários, perguntas, eu sempre respondo, tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.